olá pessoal seja bem vindo mais um vídeo aqui no canal canal dica e dinheiro claudemiro falando e nesse vídeo quero trazer uma dica pra você que trabalha com youtube que grava vídeos também no youtube eu tenho falado muito sobre youtube sobre como colocar os seus vídeos na primeira página sobre palavras-chave dei uma dica sobre a extensão vidlq e tem muitas dicas aqui no meu canal se você passar por aqui no canal dica e dinheiro você vai ver muitos vídeos falando sobre youtube sobre o que funciona e o que não funciona e hoje eu quero falar pra você a respeito de título eu tenho poucos vídeos que fala a respeito do título do vídeo da headline e porque a headline do vídeo é quando você entra no youtube você pesquisa por ou por algo você já vai olhando logo os títulos os títulos a a a capa do vídeo tudo isso funciona muito bem então eu quero quero pedir pra você encarecidamente é deixa aquele like aqui é não custa nada é só um like deixa um comentário aí eu gostei ou não gostei precisa melhorar alguma coisa a gente vai estar melhorando com certeza e se for possível inscreva no canal também pra você ficar atualizado eu sempre estou postando é dicas aqui dicas de como ganhar dinheiro dicas de como trabalhar na internet dicas de como trabalhar com youtube né com blog e assim sucessivamente então vamos para o vídeo eu vou estar mostrando para você aqui então o que que você tem que fazer para você criar um bom título primeira coisa a palavra chave a palavra chave é essencial por exemplo vamos fazer o exemplo aqui de vídeo vídeo o vídeo no youtube no youtube aí o youtube aqui já dá um ele já dá uma uma solução de busca que as pessoas estão buscando vídeo no youtube pelo celular vídeo no youtube pelo manipulado vídeo no youtube ao vivo vídeo no youtube de moto e assim sucessivamente então é você quer por exemplo você quer falar sobre vídeo no youtube então eu vou eu vou fazer aqui ó por exemplo essa daqui é a palavra chave é uma palavra chave que eu quero trabalhar com ela mas se nós for buscar aqui vamos ver o youtube o youtube mudou o layout e dele né é agora tá desse jeito e aqui nós temos aqui ó aproximadamente duas dois milhões e vinte mil resultados então possivelmente 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 você pode ranquear uma palavra um vídeo com essa palavra chave só essa palavra chave é em primeira página mas o que que nós fazemos então vamos eu vou digitar aqui qual é 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 milhões seiscentos e vinte mil cinco milhões seiscentos e vinte mil é resultado então é muito resultado agora o que você faz aqui você coloca essa palavra chave entre aspas e você vai ver que não tem não tem nenhuma nenhum título é é com essa palavra chave igualzinha para aqui esses que têm aqui é tudo referência dessa palavra chave não tem nenhuma igual é nenhum resultado para qual o melhor título para vídeo no youtube mas o que que eu aconselho você ainda fazer aqui diante da se desse número de resultado aqui cinco milhões seiscentos e vinte mil resultados ou seja cinco milhões seiscentos e vinte mil vídeos né resultado referente a essa palavra chave então é eu já fiz aqui vou pegar aqui aqui só para nós ter uma noção eu estou criando um título de mais ou menos desse jeito então aqui você coloca um separador eu costumo fazer assim e coloca para ter uma uma certeza que esse título vai aqui e esse vídeo vai ranquear eu coloquei aqui ó estratégia criando título para vídeo no youtube repetir a palavra chave de novo e agora eu vou aqui eu buscar para ver agora ele como ele ficou um título longo um título bem longo ele ficou com vinte e uma mil e novecentas buscas ainda mas pode ver aqui você coloca ele entre aspas e ele não dá nenhum resultado para para esse título completo então isso é muito importante então possivelmente possivelmente você vai colocar o vídeo na primeira página com esse título e aí depois para você é acrescentar o o o o s o desse vídeo para você criar um s o bom você você usa as palavras chave dentro desse títulos as tags né do vídeo você usa ela é referente a essa palavra chave a esse título né eu uso as tags e você vai ter um vídeo bem ranqueado aí na primeira página com certeza e esse vídeo que eu tô gravando aqui ele vai é tá com esse título aqui você vai achar ele com esse título e você vai ver a posição que ele tá ok então espero que esse vídeo foi bom para você é te deu uma dica boa aí e a é pode ser que você a vez fala assim não mas é eu a palavra chave com bastante concorrência mas quanto mais concorrência melhor é para você trabalhar com ela para você aventurar trabalhar com ela porque se não tiver concorrência concorrência é não tem procura né então quanto mais concorrência melhor é é bom trabalhar com palavras chave que tem menos concorrentes sim é bom porque você não tem dificuldade para colocar na primeira página só que não tem muitas visualizações é esse esse essa é a estratégia ok então espero que esse vídeo lhe ajudou se lhe ajudou deixe o seu like e deixe o seu gostei como eu falei é se inscreva no canal se for possível e nós vamos estar agradecendo respondendo o seu comentário tudo que você perguntar eu vou estar respondendo com certeza fique com deus tenha muito sucesso e aí E aí